E tá começando mais um A Casa é Sua e olha quem está comigo hoje, sentadinho. Obrigado pelo convite, espero ter uma conversa contigo, olho assim franca, quero falar da minha vida contigo e com vocês, Maravigolds, não? Não, não, hoje nós vamos falar de um assunto, Israel, que envolve técnica, arte e estudo. Vamos falar de tecnologia na educação, acompanhe. Tecnologia, uma realidade que faz parte de diversas áreas, tanto na vida profissional quanto na pessoal, destacando a era de uma grande transformação digital. E nesse mundo tecnológico, as escolas não poderiam ficar de fora. Cristiane Cândido é diretora do Colégio Êxito Sistema de Ensino e relata a importância da tecnologia no aprendizado dos alunos. Não tem como pensar hoje em educação sem associar a tecnologia, né? Claro que de forma muito positiva, a tecnologia é uma ferramenta que veio para ficar. Os recursos tecnológicos proporcionam ao professor a capacidade de implementar as aulas, tornando-as mais dinâmicas, mais produtivas, mais interativas, despertando o interesse do aluno e desenvolvendo a aprendizagem. Então, não se consegue mais imaginar a sala de aula como antes, né? Só o aluno ali inerte, copiando da lousa, sem interação. O aluno hoje é muito curioso e ele já vem para a escola com muita informação. Antigamente, não sei se nós podemos falar há 10 anos atrás, mas a educação estava ali entre o aluno e o professor. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue englobar o pai, a mãe junto, né? Exatamente. No nosso caso, aqui na nossa escola, a gente dispõe de uma plataforma onde o pai acompanha a evolução da aprendizagem do aluno em tempo real. Ele acessa não só o boletim, mas ele acessa o que o aluno estudou no dia, qual foi a produção dele em relação à turma. Então, tem muitos dados ali, né? Que consegue fazer com que o pai consiga medir a aprendizagem do seu filho. Durante as tarefas também, ali os pais participam, assistem as videoaulas, né? Conseguem buscar a melhor resolução para as atividades e, inclusive, até uma coisa que parece simples, mas a gente já não usa mais a agenda física. Hoje, a gente já dispõe de uma agenda digital, né? Então, acabou aquele tempo do bilhete, ai, não trouxe minha agenda. Então, em tempo real, a gente consegue manter a comunicação com as famílias. Hoje, aqui, tem até qual série, qual ano? A gente atende desde criança da educação infantil, né? A partir de quatro anos, até o ensino médio. Até o terceiro ano? Até o terceiro ano. E aí, ó, falando desses alunos do terceiro ano, que já pegou um restinho da outra geração, né? Que era a lousa, giz ou até mesmo o canetão, para essa geração de hoje. Você acha que eles sentem essa diferença? Que eles gostam do mundo que a tecnologia trouxe hoje? Eu acho que eles nem conseguem imaginar a vida deles diferente do que é, né? Quando a gente faz algum relato de como a gente estudava, de como era, eles falam, Nossa, mas como? Eles se assustam com algumas informações que a gente traz de como era, né? Então, a tecnologia hoje, o recurso tecnológico, o celular, a internet, a velocidade com que as informações chegam até eles faz parte da realidade deles. Eles não saberiam viver de forma diferente, né? Então, imagina que hoje o aluno, por alguma necessidade dele, não consiga vir à aula, né? Um impedimento, um atestado médico. Ele consegue assistir a aula de casa, ele assiste os vídeos, ele consegue ter acesso ao que o professor passou durante aquela aula, ele faz atividade. Então, ele não precisa esperar o colega chegar em casa, para ele pegar o caderno do colega emprestado, né? Pelo próprio WhatsApp, eles vão trocando informações. Olha, vem aí, o professor deu tal trabalho para amanhã. Então, essa rapidez da comunicação, imagina hoje a nossa comunicação sem a tecnologia. Você consegue imaginar você mandar um recado para uma pessoa e esperar por dias receber a resposta ou mandar uma carta, né? A gente, nesse mundo de tanto imediatismo, a gente manda um e-mail e fala com a pessoa que está lá do outro lado do mundo, em segundos ela te responde. Não tem como voltar, não tem como a gente dizer, ah, não, é isso, daqui para frente é isso e a escola precisa se adequar. Bom, Cris, agora eu queria perguntar para você, né? Que está hoje como diretora, mas também já foi aluna um dia, né? E hoje já está nesse mundo tecnológico. O que você mais sente falta da escola, não sei se antigamente, né? Porque até 10 anos atrás a gente ainda tinha um pouquinho disso. Hoje eu vejo que os alunos não têm o mesmo hábito que nós tínhamos de fazer o trabalho nas bibliotecas, né? Verdade. Então, a nossa socialização, os nossos vínculos de amizade se fortaleciam nas tardes que a gente passava pesquisando na biblioteca. Então, era já combinado. Saía da aula, após o almoço, duas horas na biblioteca, pesquisar o livro, né? Nem tirava a share, a gente copiava, fazia o trabalho, né? Hoje não, hoje eles com tanto recurso, eles se comunicam ali pelo WhatsApp, por e-mail, baixam no Google aquele conteúdo e não precisam mais ir para a biblioteca fazer as pesquisas. Essa é uma parte que a nossa geração atual não vai sentir esse gostinho. Tá certo. Então, nós conversamos com a Cristiane Cândido, diretora aqui do Exo do Sistema de Ensino, e, claro, tecnologia em todos os cantos, principalmente aí com você. Cris, muito obrigada. Agradeço.